Jogos de PS3 a partir de R$25,00 e de PS4 e Xbox One a partir de R$80,00 é na Kratos Games E eu achei ele tão foda que eu quis trazer essa gameplay pra vocês Está eu mais a galera do comando aqui, tem duas pessoas só que não são do comando, eu nem sei como é que eles entraram Mas eu vou mandar um salve pra geral, esse serviço aqui só dá pra fazer com 12 pessoas pra cima E ele tem tanques, tem jato, esse serviço, e ele fica numa área também deserta pra ficar mais parecido com o Battlefield Ah detalhe, tem helicóptero também, yeah E eu tô aqui representando com o chapéuzinho de Papai Noel Que covardia mano, meu Deus Mas vamos lá cara, vamos lá, no final do vídeo eu mando um salve pra geral A galera tá de tanque me atropelando, deixa eu ficar em pé por favor Tem sniper também nesse serviço cara Eita pega, os caras passando de hidra ali, olha quanto esse serviço é pica mano Vocês tão ligado que esse serviço aqui é foda Deixa eu só pegar umas armas aqui velho Não velho, não pega sniper não, ô Danny, puta mano Caramba, ah não, tem sniper ali Eu quero sniper por tudo velho, o cara pegou Aí, eu quero sniper cara, cê é louco É Battlefield aqui velho, Afeganistã Vamos subir aqui ó, esse Essa guerra aqui mano Ela é bem tensa cara, ela é bem vulnerável Então vocês tem que prestar atenção Ó, não tô vendo ninguém ali, mas os caras tão ali na frente Já tem um jato aqui explodido Tem umas granadas também, a galera tá tacando granada ali pra todo lado Eita porra, tem um jato ali do Jonas Mano, esse cara vai me ver, vai me explodir Os caras ficam com esse stun que é foda Ó, dá o cara De hidra O cara não Cuidado esse maluco, mano Os caras tão respawnando ali na rua ali, ó Vamos lá pegar eles, hein Eu tô bem no centro Eu, hein Mano, os caras tão de tanque Fudeu, moleque, fudeu Só te falo uma coisa Só te falo uma coisa Eita, matei Matei um, mano Ai caramba, esses caras de tanque tá foda Vamos me acertar Ai, calma Guto, calma Ai, caramba, o cara ali Nossa Sai, cara, sai Sai, mano Nossa Levanta, Papai Noel Levanta Levanta, fica em pé Que bosta, velho O cara quis vir na O cara quis vir na porrada, velho Aí não, hein Pelo menos ele não veio com apelação, né Pelo menos Cadê os mal... Cadê os malucos? Cadê vocês? Cadê, 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 cadê Não vejo ninguém, mano Esse tanque tá tudo explodido Na frente Ali, ó Acho que são seis pra cada lado Dois, três, quatro, cinco, seis Dois, quatro... Parece que uma equipe tem cinco e a outra tem seis Acho que alguém deve ter caído Porque tinha doze Sempre cai alguém, né, velho É incrível isso Matei, moleque Opa, olha a galera ali Olha a galera Nossa, cara O cara deu sorte Porque tinha um... Tinha um... Um jato atrás... Um jato, não Tinha um tanque atrás de me explodir Daí o miss pegou no jato e me matou Deu sorte, mano Se não tivesse, não tinha me acertado Porque eu fiz... Aqui, ó Eu dei cover Tá ligado, né Eita Matei Show Mano, esse serviço aqui é pica, velho Ah, velho Olha esses tanques na frente, mano Cadê vocês? Cadê vocês? Opa Ó Cadê, mano? Olha o cara tá fugindo Olha o cara lá Putz, acabou minha munição Agora só sniper Nossa O cara tava na minha mira ali Não deu Não deu Galera, esse... Essa guerra aqui, velho Ela é muito foda Muito épica mesmo Vocês não estão... Matei Não morreu? Mentira Tá de sacanagem que não morreu Ah, o cara morreu depois que eu... Ah, cara Será que eu ainda matei ele? Não sei se deu tempo Só sei que acertei O chão Deixa eu pegar umas munição aqui, então Vou pegar umas munição aqui Galera, vocês devem estar escutando barulho de vibração Sei lá Meu celular tá vibrando aqui Mas não vem o caso Não vem o caso Vamos lá, Papai Noel Sou o Papai Noel da gangue, mano Você viu os presentes na sessão? Não, na verdade eu tô... Esse é meus presentes aqui no mata-mata Aqui na guerra Meus presentes são esses Só aparece alguém que eu vou dar um presentinho Uma bala bem na cunha Só quero avistar os caras Que não tá... Opa Eita 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 Matei Ah, viado Conseguiu me acertar Só que eu matei ele antes Vamos recompensar, vai A minha kill foi mais foda, não foi? O cara veio no RPG Eu fui no sniper Eu tentei ser diferente Então Vamos... Vamos considerar a minha kill a mais Ô, o cara atrás de você aí, burro Mano, o cara tá correndo que nem um louco ali Ai, cara, tô levando tiro Ai, cara Ai, caramba Cara, fica reto, mano Ah, tá de sacanagem, né? Vem cá, vem cá, vem cá Pronto, morre Mentira, cara Eu acertei o chão, não matou Vocês viram? Ah, velho Sacanagem isso aí, ó Morre, caramba Nossa, tá tremendo tudo Mano, não consegui matar o cara, velho Nessa tremedeira Ó, os caras respawnaram ali atrás, ó Ó, ó os caras lá Morreu ou não? Morreu Ixi, cara Os caras tão respawnando bem do lado, assim, sabe? Ó lá Mataram, velho Nossa, não tô conseguindo matar ninguém agora Eu matei cinco ainda Por um grifo que pareça Matei, moleque Matei Ah, agora morri também Só vi o míssil vindo na minha cara, assim, ó Fiquei sem chance ali, né? Ali foi sem chance, cara Ó Cadê? Cadê vocês? Cadê? Opa Para de tremer um pouquinho Só um pouquinho Nossa, só vi a cabecinha do Papai Noel ali Ó os caras correndo lá, ó os caras Ó os caras Os caras tão correndo Não vejo Ah, velho Os caras ficam Se escondendo atrás dos morros Esses morrinhos, assim, de areia, sabe? Eles ficam escondendo Galera, isso aqui tá parecendo guerra do Estado Islâmico, velho Olha só esse lugar Ah, velho Olha lá, velho Bugou bonito O cara tinha bugado Do nada ele De um lugar ele ficou no outro Vocês viram? Ele, tipo, meio que bugou lá E respawnou em outro lugar Me ferrou isso daí Essa guerra aqui, cara É Afeganistão E parece muito, tipo, aqueles negócios do Islâmico Sabe? Estado Islâmico lá Olha só O lugar é tudo deserto Pá Só os místicos As bombas E pá Nossa, matei Parece demais uma guerra Estado Islâmico Matei Nossa, o cara quase matou Vai, matei mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Matei, moleque Nossa, foi umas três sequências Minha câmera tá até sequência de vítima Mais um Mais um Ih, matei, moleque Aí sim, hein Pegou uma sequência de vítima bonita ali Agora minha munição acabou Agora eu vou ter que ir na Na Ih, mataram Agora eu vou ter que ir na arma normal Ah, essa mira não tá fixando Que saco Morre Ah Não O cara deve tá muito puto essa hora, mano Ah, velho O cara me matou, mano Que merda, velho Essa guerra tá muito foda, velho Eu gostei demais disso aqui Mano, esse serviço aqui Ele é muito divertido Ele vai Ele realmente vale a pena Ficar jogando assim Sem parar mesmo Ele é muito divertido Eu tô gostando demais De fazer essas coisas Muito foda, velho Tem duas balas de sniper Se eu conseguir acertar Ó, tem um tiro só Só um Ih, é o tiro que eu acertei, molecão Ah Aqui não tem pra ninguém, moleque Foi, foi, foi Nossa, passou perto Vai, cuidado 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 Carrega, carrega Vai Mano, coloca esse míssil logo, velho Que demora pra carregar Eu coloco o míssil Eu dou o giro no chão E não carregou Aí eu tenho que esperar carregar de novo Aí me ferra, né Deixa eu pegar umas munição aqui Que eu tô precisando Feganistão Vou até fazer uma pose aqui Olha pra cá, olha pra cá Ô, Feganistão Aí Ficou bonita a foto Foi só um printzinho que eu tirei ali Pegar a bala de sniper aqui Pá Agora Agora é só Atirar e acertar Matei Nossa, pegou bem no Bem nos documentos Eita Tem um cara aqui do lado Cuidado, mano Ixi, maria Fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Corre, corre, corre Mano, esse cara aqui Calma que eu vou te pegar Calma que eu vou te pegar Ah, você tá aqui, espertinho Cadê você, espertinho? Morreu O espertinho morreu, né Mas quem matou não foi ele Foi outro Já vai acabar a guerra aqui, velho Falta segundos Falta Dezesseis Dezesseis segundos Dezesseis Enfim, tá acabando Deixa eu já ficar aqui Deixa eu tentar matar mais um É meu, é meu, é meu, é meu É meu, moleque É meu É meu Ah, a kill foi minha Vamos ganhar essa porra E estamos ganhando, hein Estamos com setenta e oito Setenta e nove pontos E eles com sessenta e três Então estamos na frente Ó, vamos Vamos fazer Aí, cara Aí sim, velho Representamos, velho A gang do grupo representou Apesar que só tinha a gang aqui mesmo Mesmo que eram contras e tal Representamos aqui Ganhamos O pagamento desse serviço É muito bom E até o page level, né Pra variar Deixa eu só ver meu cadê aqui E eu gostei muito dessa guerra, cara Afeganistã aqui Está islâmico Enfim É bem parecido, né Então é bem divertido Então representamos Eu fiquei Deixa eu ver Ó, cara Fiquei positivo, velho Fiquei em segundo lugar Que mais matei Eu matei quinze E morri onze E o que mais matou Foi o Gustavo Com dezoito kill E morreu dez Então salve pro Gustavo Pro TH Gamer Pro Danny Bahia Pro Alan Tavares Ah, quem mais do Quem mais do pessoal Que ficou sem mandar O Geek Gameplays O Gustavo O Mais Fall O Jonas Gamer E o Gab E o Gabe Beleza Um salve pra todo mundo aí Que participou, galera E é isso então, cara Eu vou ficando por aqui Eu curti muito essa guerra Se gostaram também Não se esqueçam de clicar embaixo E no gostei pra ajudar Compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação Vídeos novos hoje Então fique ligado Fui, falou e até mais Fui